Paris, na sexta-feira. São nossos convidados. Nuno Severiano Teixeira, diretor do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova, e Daniel Pineu, professor de Relações Internacionais e especialista em questões de terrorismo. Muito boa noite aos dois. Bem-vindos ao Jornal de Domingo. Nuno Severiano Teixeira, comece por si. Começamos precisamente pela notícia com que abrimos este jornal. O facto da França ter levado esta noite a cabo vários raids aéreos contra Raqqa na Síria. Era importante haver um comunicado por parte do Ministério da Defesa francês a dar conta precisamente desses ataques e do número de mortos? Boa noite, Rosa. A dar conta dos ataques, seguramente, o número de mortos parece um detalhe que não é o mais importante. Mas também não era preciso o comunicado do Ministério da Defesa, porque nós vimos isso imediatamente em todas as televisões de todo o mundo. Eu acho que era expectável que isso acontecesse, porque a França é atacada no seu próprio território, no coração do seu próprio território, em Paris. E ontem o Presidente francês e hoje o Primeiro-Ministro tinham dito que a resposta seria, como é que ele disse, implacável ou impiedosa e o Primeiro-Ministro hoje disse que estavam em guerra. Portanto, quando uma potência como a França diz que está em guerra, quando o Primeiro-Ministro e o Presidente o dizem, enfim, qualquer coisa, qualquer resposta tem que ser dada e, portanto, era expectável que houvesse uma resposta. Que tipo de resposta? Eu penso que este é um deles, mas há outros tipos de resposta. O Estado Islâmico, como se reclama ser um Estado, embora não reconhecido pela comunidade internacional, mas tem muitos atributos, é um quase Estado, vamos dizer assim, porque tem muitos atributos nos Estados. Acaba por ter as potencialidades, mas ao mesmo tempo as vulnerabilidades que têm os Estados nas relações internacionais. E o que é que acontece? Acontece que ataca a França no seu próprio território e, portanto, era expectável que a França atacasse no território do Estado Islâmico. É isso que acontece e se a França não o fez, mas se o quisesse, podia fazê-lo ao abrigo da Carta das Nações Unidas, porque é legítima defesa. Portanto, era expectável, mas eu penso que há outras formas de resposta que são não só possíveis, como são desejáveis. Digamos que o Estado Islâmico funciona simultaneamente como um quase Estado, mas ao mesmo tempo como uma organização transnacional, digamos, como uma rede terrorista que pode atuar em vários países, como atuou agora em França. E, portanto, se é necessário uma estratégia contra-terrorista ao nível da lógica do Estado, e isso terá que se fazer no território do Estado Islâmico, há outra lógica que é a de combate à rede e essa faz-se no interior dos seus próprios territórios, dos territórios que são atacados, neste caso, da França. E isso exige, do ponto de vista da segurança interna, algum cuidado nas medidas de segurança, no alerta, no reforço, digamos, das medidas de segurança, das informações, da prevenção. E depois há duas ou três coisas que são absolutamente fundamentais do ponto de vista da prevenção deste tipo de atentados. Em primeiro lugar, o controlo e o ataque ao financiamento do terrorismo. Isso é absolutamente fundamental. E isso vale, quer para a parte da segurança interna, quer para a parte, digamos, da lógica da guerra internacional, do ataque ao Estado Islâmico. Em segundo lugar, uma outra coisa que é muito importante é o controle rigoroso do mercado internacional de armas, onde, obviamente, as redes terroristas se fornecem para poder fazer este tipo de atuação. Porque estamos a falar de material pesado. E, finalmente... Estamos também a falar de material fornecido por alguns países europeus. Não digo o contrário, e é por isso mesmo que eu digo que europeus e outros, não é? O mercado internacional de armas precisa de um controle mais apertado para que isso não continue a acontecer. E, em terceiro lugar, há um outro fator muito importante, é o chamado cibercalifado, porque o Estado Islâmico tem técnicos muito sofisticados, hackers muito sofisticados, que trabalham ao nível das redes sociais. E é ao nível das redes sociais que o Estado Islâmico faz a sua propaganda, faz em boa medida o seu recrutamento. E, portanto, também desse ponto de vista é necessária uma atenção muito particular e medidas muito particulares. Daniel, também lhe parece que a França podia ter tido outra resposta imediata que não fosse logo publicar o número de mortos num ataque que foi feito hoje? Sim, concordo, aliás, com as palavras do professor Mundo Sofriante Teixeira, de que há sempre várias respostas possíveis. Esta é uma delas, é talvez a resposta da vingança. É muito semelhante à resposta, por exemplo, que os Estados Unidos tiveram imediatamente a seguir ao 11 de setembro. É talvez uma resposta contraproducente. Aliás, a publicação do número é estranhamente específica. Mais de 130 pessoas, é a França a dizer que morreram 129, agora 132, nós também já matámos mais de 132 pessoas. Simbolicamente não fica bem ao Ministro da Defesa dizer isso, como não fica bem dizer que não foram afetados nenhum civis. Enfim, nós não podemos saber isso. E isso é baseado numa distinção nebulosa no direito internacional, que é que os combatentes do Estado Islâmico não são civis. é otorgar-lhes o estatuto de um exército sob a Convenção de Genebra, que me parece claramente excessivo do ponto de vista simbólico. Mas mais importante isto é ceder à chantagem e à manipulação do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, apesar de tudo, e esta vaga grande de ataques no Médio Oriente, no Norte da África e também na Europa, é uma vaga que vem de uma posição, curiosamente, não parece, não aparenta, mas vem de uma posição de fraqueza. O Estado Islâmico está a sofrer fortemente com os ataques russos, que têm sido muito violentos, com alguns ataques coordenados dos Estados Unidos, mas também dos países da NATO. A França não entrou em guerra há dois dias, a França está em guerra há muito tempo contra o Estado Islâmico e forças afiliadas no Mali, na Tunísia e na Líbia, etc. A França está em guerra já há bastante tempo, em operações militares do foro da NATO. Sim, o que aconteceu hoje não é propriamente uma novidade. Nem é o primeiro passo da França. E as forças Yazidis e Peshmerga curdas acabaram de tomar a cidade de Sinjar, que é uma pequeníssima cidade, mas que tem a particularidade de ser uma cidade fundamental, um corredor de linha de abastecimento entre as duas cidades principais do trajetório controlado pelo ISIS, que são a Raqqa, a Norte, na Síria, e Moçul, no Iraque. E é uma linha de controle estratégica importante em termos de energia, de passagem de caminhões, de armas, de pessoas, de bens, etc. Portanto, para dela foi um duro golpe e o território controlado pelo Estado Islâmico tem vindo a encolher, não muito, mas alguma coisa nos últimos meses, fruto destas ações que não são ainda consertadas, mas dos vários inimigos do Estado Islâmico. E, portanto, para o Estado Islâmico, que tem tido dificuldade em recrutar pessoas, apesar de tudo, ou seja, recrutam ainda em grandes números, mas eles têm vindo a decrescer, muitas das pessoas afetas ao Estado Islâmico, dos últimos recrutas, têm estado a tentar sair do Estado Islâmico, isto já foi decretado crime pelo próprio dito califa, e o Estado Islâmico decretou também como crime qualquer pessoa que viesse para a Europa como refugiada e deixasse o espaço de controle do Estado Islâmico, porque, efetivamente, se querem ser um Estado, um Estado que não tenha população, não é nada. E, portanto, o Estado Islâmico está numa posição de fraqueza e está com dificuldade em convencer as suas próprias populações, as suas próprias recrutas da sua força, do seu poder, do seu estatuto enquanto Estado, enquanto ator internacional. E, portanto, um evento destes que mostre uma grande vitória e, sobretudo, um evento destes que consiga provocar uma reação desmesurada, quer contra o fluxo de refugiados, quer contra os muçulmanos ou o mundo muçulmano em geral, quer um ataque específico nesta zona, vai permitir a propaganda muito eficaz, aliás, como dizia o professor Serenio Teixeira nas redes sociais do Estado Islâmico, de dizer, vejam, estamos a ser atacados, vejam, é isto, os infiéis vêm para nos ocupar, etc. Ou seja, permite criar uma contra-narrativa que favorece os objetivos estratégicos do Estado Islâmico numa altura em que ele está enfranquecido. François Hollande, como o professor Nunes Soverente, a senhora já lembrou aqui, declarou guerra, no fundo, a um designado Estado Islâmico. Parece-lhe que, a partir de agora, e tendo em conta tudo aquilo que aconteceu e a dimensão e a importância daquilo que aconteceu em Paris, vai haver uma intervenção mais global, mais concertada, mais organizada no terreno contra as posições do Estado Islâmico. Haverá vontades, e coloco isto no plural, vontades políticas para o fazer? Põe no plural e põe muito bem, Rosa. Essa é a questão central. Do ponto de vista internacional, digamos assim, da luta contra o chamado Estado Islâmico, eu julgo que neste momento há duas possibilidades. A primeira é a chamada contenção do Estado Islâmico, que é aquilo que, de certa maneira, tem estado a ser feito até agora e que poderá ser reforçado. Isso implica, naturalmente, uma coligação do ponto de vista diplomático entre países ocidentais e países árabes da região e pode continuar a ser feito com estes raios aéreos ou até com o reforço dos raios aéreos. Mas isso não resolve o problema, ou seja, contém-no, mas não o elimina. Se a opção política for a de eliminar o Estado Islâmico e, portanto, resolver definitivamente esse problema, então, os raios aéreos só por si não são necessários, mas não são suficientes e obrigará uma intervenção de tropas no terreno. Essa intervenção de tropas no terreno, a acontecer, digamos, se acontecesse, precisava de condições políticas, diplomáticas e militares muito sólidas. Do ponto de vista político, eu julgo que há um consenso muito alargado, para não dizer que é um consenso completo, quer de países ocidentais, quer dos países árabes da região, de que o Estado Islâmico é um inimigo, o chamado Estado Islâmico é um inimigo e é uma ameaça à segurança regional e à segurança internacional. Não há nenhuma dúvida sobre essa matéria. O problema é que uma intervenção militar com tropas no terreno, particularmente da Síria, implica a resolução de um problema político fundamental, que é a questão da guerra civil na Síria. E para resolver o problema político fundamental, que é o problema sírio, sobretudo americanos e russos, que eu diria também os europeus, mas sobretudo os americanos e os russos, teriam que chegar a um consenso político e diplomático sobre o destino do presidente Bashar al-Assad. Eu acho que há uma identidade de posições em praticamente todos os outros objetivos, o único que é divergente e que não é menor é precisamente a continuidade ou não do presidente Bashar al-Assad. E aqui eu julgo que o presidente Barack Obama e o presidente Putin deveriam fazer prova de algum bom senso e de alguma cedência, procurando encontrar um compromisso que permitisse resolver essa divergência. Porque essa é a condição política fundamental para que possa haver uma intervenção dessa natureza. Depois há condições, digamos, de coligação diplomática com os países da região, que teria que ser sólida e alguns dos países da região teriam que acabar com a ambiguidade de posições que têm tido até agora. Estou a falar da Turquia, estou a falar da Arábia Saudita, estou a falar do Catar. E finalmente teria que haver, digamos, uma solução militar, uma coligação de natureza militar, que teria que ser relativamente alargada e ter dentro, comitido, como é que a gente diz, empenhados, quer países ocidentais, quer os países da região. E isto não é de sumenos importância, ter um plano não só para a parte militar, mas ter antes e desde o princípio um plano de peace building e de nation building. Isso é absolutamente fundamental para que, digamos, esteja a pensar não apenas no período da guerra, mas já na gestão da paz. Como é que se faria a gestão da paz? Foi esse o erro no Iraque. A margem da cimeira do G20 que decorre na Turquia, o Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama e também Vladimir Putin, estiveram reunidos e concordaram na necessidade de uma transição política na Síria supervisionada pela ONU. O que é que isto dizer concretamente? Isto consegue resolver alguma coisa deste problema? Enfim, o passado nem sempre é um bom guia para o presente e para o futuro, mas se o passado nos ensina alguma coisa, nas últimas transições políticas, após intervenções militares, por coligações não sancionadas pelo Conselho de Segurança e depois com uma solução política liderada pela ONU, falo do Afeganistão, falo do Iraque, talvez não seja uma solução em que, num contexto em que já existe uma guerra civil particular. Então foi sancionada pelo Conselho de Segurança? Foi sancionada. Uma fininha de transição? Uma fininha de transição, no Iraque não. No entanto, a presença da ONU foi sempre menor, enfim, infelizmente, e em ambos os casos esse pensar a paz foi sempre, enfim, auxiliar ou secundário ou reativo ao que estava a acontecer no terreno e à experiência política para manter a estabilidade no terreno. Parece-me, portanto, que não, que isso terá muitas dificuldades, não só diplomáticas de entendimento entre os russos e os americanos, mas também dificuldades porque vai haver spoilers do processo contínuos, nomeadamente a apoiar o campo xiita, nomeadamente o Irão e a apoiar o campo sunita, nomeadamente a Arábia Saudita e o Catar e o Bahrein, menos, enfim. E, portanto, isto envolve um xadrez muito complicado numa situação que já está em centenas de milhares de mortos, que tem uma destruição de infraestrutura absolutamente estonteante. A Síria era um país tão ou mais do que o Iraque, bem equipado em termos de infraestrutura moderna e que está muitíssimo destruída e temos um problema grande que é que a Síria está não esvaziada de pessoas, mas muito esvaziada da sua população e isso é um problema grave, ou seja, obviamente que é atraente para a Europa, mais do que para os Estados Unidos ou para a Rússia, é atraente para a Europa a ideia de uma solução que passe por uma intervenção que não só consiga conter e ou acabar com a influência do dito Estado Islâmico, mas sobretudo consiga algum tipo de paz e reconstrução na Síria, porque isso iria, de certa forma, resolver ou potencialmente resolver a dita, a chamada crise de refugiados para a Europa, mas de facto isso é um xadrez geopolítico complicado e mais uma vez parece-me um xadrez geopolítico complicado que assenta na primazia do uso da força militar e, portanto, do uso da violência e de mais violência num contexto que já está altamente securitizado e com violência diária sobre os civis e isso é sempre muito complicado. Obrigado. Nuno Sofriante Teixeira, Daniel Pina, muito obrigada aos dois por terem estado neste jornal.